Música Meu nome está aí, tá, 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 na volta do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na volta do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Néia, 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Néia, 15 segundos pra falar. Gente de fé, gente de bem, gente que não se curva ninguém. Gente independente, corajosa, verdadeira, trava gente brasileira. O Brasil é brisola, brisola é Brasil, o Brasil é brisola, brisola é Brasil. A força do povo, unido, decidiu, brisola, presidente do Brasil. A força do povo, unido, decidiu, brisola, presidente do Brasil. Grava gente brasileira. A força do povo, um Pikachu. A força do povo, umมา ali, dois jsou achan. O Brasil é brisola, f Vem meu país, meu Brasil, vem meu gigante Posso ouvir tua voz vibrante Vem com o Ciro acreditar Vamos em frente, meu Brasil Vem meu povo, minha gente Quem é honesto e competente Vem com o Ciro, vem mudar E pra alegrar o coração E no sono acreditar Vem que saber o que faz Vem que mostrar que é capaz De misturar a alegria Joga fora a hipocrisia Vem com saúde, segurança E trabalho todo dia Avani 36500 Avani 36500 Avani 36500 36500 36500 É Avani Agora é Vizola Lá, 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 lá É Tose É Vizola Lá, 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 lá É Juliana Vizola É Vizola É Vizola É Juliana É Tose É Vizola É Vizola É Vizola Agora é Vizola Lá, 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 lá É Tose É Vizola Lá, 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 lá É da Ciongluia É da Ciongluia 51 pra digitar O Brasil precisa de Deus Que o povo pede mais É da Ciongluia Meu presidente pra mudar 51 eu quero Dá Ciongluia É da Ciongluia 51 pra digitar O Brasil precisa de Deus Que o povo pede mais É da Ciongluia Meu presidente pra mudar 51 eu quero Dá Ciongluia